É o combate do vovô, combate do vovô, combate do vovô É o combate do vovô, combate do vovô É o combate do vovô hotmail specially que a vôoiasm e o combate do vovô É a mão to contra, a dor É o combate do vovô, combate do vovô, combate do vovô Eu quero vencer aqui no Dom José, ter mulher pra bater bunda aqui na frente. E as meninas correram. Seis meninas, seis. Seis meninas aqui na frente pra bater bunda. Não dá pra bater bunda. Então devagar, pô! Só desligar, rapaz. Vim pra cá na estila, me disseram que o Colégio não soubera para rio, que era não sei o quê. Não tô vendo nada! Vem, rapaziada, vem aqui a rapaziada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL